oi gente seja muito bem vindos a todos or not e no vídeo de hoje eu tô aqui pensando em fazer os desafios dos boss chefinhos que tá tendo que é desses aqui e eu não faço ideia de qual que é hoje não faço a mínima ideia deixa eu ver qual é o boss de hoje eu tô com medinho e o time que eu vou começar a ver se a rota aula aqui com aquele bicho a rota uma miola e tem escudinho daiona também vamos vamos lá vamos vamos perder já já a mentalidade vamos perder ela mudou a carinha aqui do abismo aqui a gente pode usar comidinha a gente pode usar comidinha vamos pôr o escudinho cadê o escudinho escudinho e um e um tô com muito de ataque aqui vamos com o melhor porque esses aqui são difíceis e aí e aí se o o on o o o o o E aí Como se dá no porrado? Que da mão! Ué, achei fácil. Será que a gente andou fazendo mais difícil? Eu visto assim. O outro eu achei mais difícil. É que o outro também tinha... Tinha uns negócios contra fogo, né? Então quando o time de fogo... Enrola tudo. Bom, vamos no mais difícil então agora. Ai, ai, ai. Vamos começar assim primeiro, por favor. Ah, ganhei uns paraguotes aqui já. Eu sei que dá pra ter mais pontuação. Vamos, enfim. Vamos devagarinho. Vamos começar uma palada já. E, e, e. E aí? E aí? E... Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Ah! não vai foi, foi, mas não foi com o máximo eu perdi o tempo não deu pra fazer no tempo se eu insistir eu sei que eu vou passar, mas eu não tenho saco pra fazer isso esse outro aqui, por que era mais difícil? era por causa dos bagulhetinhos de pyro se eu for com o time da Kitin, será que eu consigo? vou nos meio ainda pra ver ainda assim, não bom, é um teste também o time da Kitin Kitin, 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 cadê Kitin? ixi a mona ai ai a mona nesse aqui, acho que não é uma boa ideia não o que que eu ponho? acho que o vente bom também, não sei nesse aqui se eu colocar isso aqui vai explodir tudo só um poquitinho vai explodir tudo, mano ai, vou tentar assim primeiro vamos ver o que acontece também será que ele vai congelar? não sei bom tentativas também são tentativas, vamos ver tô tentando aumentar os pontinhos escudo aqui vai precisar vou apanhar que uma beleza vamos ver o ataque aqui fiz um ataquezinho com medinha vamos ver ih, não estourou a bolha droga ixi olha o tempo do escudo mano tu é fulgido isso sim sai acho que eu vou tentar de novo vou fazer uma doideira aqui vou fazer a seguinte doideira eu vou colocar eu vou colocar o escudo do eu vou ficar com dois escudos dois escudos e um healer vamos ver se isso vai dar certo ai, 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 ai dois escudos e um healer ai, mano será que eu ponho vamos tentar assim primeiro tentar diminuir a resistência dele se não se não eu tenho tu com benne com benet benne benny 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 dois escudos só quero ver ele tá fazendo em cima do outro sai sai shhh o que que eu consegui aí eita ah eu não sei se eu vou conseguir acho que o outro time tava usando aqui a a a rutal mas mas aqui tem tanto fogo e água de resistência então não é dos mais ai teve a porrada antes claro ixi ai para de me bater ixi não vou conseguir com isso aqui não não vou conseguir não ixi cadê ele ô caceta eu consegui com dois escudos mano tá louco sai matou a diana a diana caceta ixi vai matar o outro aqui também ai mata todo mundo logo preciso mudar esse time não tá dando certo obviamente não está dando certo que time que eu vou colocar o venti tá praticamente fazendo nada aqui então então será que eu ponho é talvez um rapaz que difícil esse tentar pontuação mais alta nesses aqui saco quem que ué eu não sei ai que foi eu enchei ou eu não saio de uma vez porque senão eles tem que ficar enchendo a vida dos personagens então você meio que coloca pra recomeçar só que aí depois que você sai pra esperar encher o sangue dos personagens rapaz que difícil sai mata o clima mata o clima mata o clima não sei se vai lá pra dar bola de volta talvez vai ou não não tá dando certo o escudo acaba o escudo acaba muito rápido que bosta tá esse aqui eu não vou tentar mais não já vi que me lasquei os outros são mais difíceis ainda não lembro de bom foi não sei se eu quero fazer mais eu só tô me lascando eu vou fazer o seguinte aqui se eu fazer a missão diária já vai dar pra fazer um desejinho no banner ainda da Klee então vou fazer as missõezinhas só pra fazer esse desejinho odeio fazer a missão também é muito repetitivo né já tá muito repetitivo tá cansativo ninguém ninguém gosta de fazer quer dizer ninguém tô falando pelos outros ninguém gosta de fazer até parece né assim também ah praibu de anos só dessa gente eu vou gastando não guardo Power Modems não quer dizer eu só guardo se eu não gostar do personagem geralmente eu gosto então poucas vezes isso acontece bom vamos lá fazer o pedido o que acontecer né é a maior chance mesmo enfim ó muito obrigado por ter assistido esse vídeo conta aí nos comentários se você costuma passar na pontuação máxima dessas fases aqui que eles colocam esses desafios dos bosses e se você consegue fala com esses também os times que você costuma usar dá umas dicas aí pra gente vamos trocar umas informações quem sabe né enfim muito obrigada gente dá um likezinho se você gostou desse vídeo ou não dá um likezinho se você gostou desse vídeo se inscreve no canal até o próximo tchau tchau